Oi FM noventa e quatro ponto um, num ar de Ribeirão. Música Diz aí moleque, qual é, qual é, qual é, qual é o cerol, que corta como um cachê-renguê, que o fio da rabiola. Diz aí moleque, qual é, qual é, qual é o cerol, que corta como um cachê-renguê, que o fio da rabiola. Música